Fala rapaziadinha, Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo saborosíssimo aqui pro nosso canal. O que que vai ser esse vídeo, cara? Draftzias, draftzias maroto. Nesse vídeo de draft, eu vou fazer abertão e aí no próximo vídeo de draft, que se vocês baterem a meta de 500 likes eu ainda trago essa semana, vai ser o draft dos inscritos. Então como vai funcionar? Você vai me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui do lado, aqui ó, vai cobrir minha cabeça inclusive, tá? E aí eu vou abrir uma caixinha de perguntas e vocês vão deixar lá específico. Escolho com bigode, escolho mais alto, com mais velocidade. Então me segue lá no Instagram pra vocês participarem do draft. Olha só o que que veio aqui hoje, mano. 3-4-3 em linha. 4-4-1. 4-1-2, aberto? Não, né gente? 4-3-3 conservador e essa aqui. Essa aqui é a cara da derrota, essa 4-3-3 conservador, eu adorava jogar com ela. Será que ainda é pra essa? Eu acho que não. E tem essa 5-3-2, né? Eu acho que eu vou dar uma chance pra 5-3. Se bem que não, mano. Conservador... Eu vou dar uma chance, vai. Vou dar uma chance pra 5-3-2, vai. Se tiver ruim, a gente faz outro. Não tem nada, não. A gente faz outro. Por não ver o nosso capitão do NIE. Vinícius Júnior, que nem tem lugar, ó. Beleza, colocou de ponta esquerda. Beleza, ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Não precisa defender. Vou colocar ele pra ir e voltar. Então já vamos pegar o ADD aqui. Vamos lá, que maravilha. Olha lá que beleza. Veio o RIE. É o melhor, né? Então vamos de zagueirada. Vamos lá, de zagueirada. Zagueirada, zagueirada. Olha lá que maravilha. Marquito Lopes. O Lopes é o melhor, né? Mas o Lopes vai entrosar com quem? O Coates vai entrosar com quem? Ninguém entrosa com ninguém, então eu vou pegar o Lopes, que é o melhor. Se não for pra entrosar com ninguém, pelo menos que seja menos ruim, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô começando a ficar preocupado, hein? Eu xinzu e o Gabriel Paulista, cara. Gabriel Paulista linca, linca ali com o Vinícius Júnior, mas ele é horroroso. Eu vou pegar o Closter. Tem nada, não tem nada, gente. Pelo menos o Coates entrosamento é o que há. Eu descobri isso recentemente. Coates, que que é isso, ei? Então vamos no Kitter, vamos no Kitter. Ele é o menos ruim aqui, né? Olha lá, ainda linca com o Closter, mas o outro. Vamos na zaguinha, vamos na zaguinha, vamos na zaguinha, vamos na zaguinha. Neuer, Neuer. Beleza, vamos lá no ataque agora. Tá ficando uma bosta, mas vamos tentar pelo menos uma vitória. Olha que beleza, Bacambu, Papai Cris. Eu queria muito tentar um Papai Cris melhor. Mas o negócio é tão feio pro nosso lado que eu vou garantir esse 93 aqui logo. De tanto que tá feio. Ele é duro, feito uma pedra, mas tá bom. É melhor do que nada. Aí, ó, o ataque da Inter. O ataque da Inter, né? Onde eu fui agora? O ataque do Manchester. Eu nunca testei escavando. Ele deve ser duro também, feito uma pedra, né? Mas vai ele mesmo. MC. Ninguém entrosa com ninguém. Ninguém entrosa com ninguém. Vai nada, Nini. Belezura, MC, Kimmich, Debrunin e Awar. Mano, eu vou... Eu queria... Eu vou pegar o Awar. Não dá nada não entrosar, não. É, sete, química, tá ótimo. O foda que o Arier ali tá com três só. Tem que dar um grau nele lá. Tem que tirar um cara da PL aqui agora. Já que é pra linkar, vai paquetar então, né, gente? Olha lá, paquetar. Linkou com o Awar. O pobre do Papai Cris ali e o Cavani tá lá, com quatro cada um. Dá nada, dá nada. Olha só que maravilha que veio agora, hein? Rapaz, deu medo. Eu vou pegar o Modric aqui só pra dar o link forte ali com o... O nosso Vinicius Júnior na fera que vai avançar. Ele vai atacar. Tá ficando um time assim que eu confesso que eu tô com medo. Olha os reserva conseguindo tirar aqui um Rordialba. Que com certeza eu não vou perder a chance de colocar ele aqui não, mano. Mesmo que ele apoie, eu coloco o Vinicius Júnior lá no ataque. É muito melhor depois de começar o jogo, vai. Vamos lá então pra mais um. Vamos pra mais um. Eu preciso de um zagueiro da Premier League aí. Mas esse aqui também não, né? Vocês estão de brincadeira. É como não tem outro, vai ele mesmo. Aí a gente faz aqui e inverte aqui, ó. Bom, vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Se vier qualquer atacante da Premier League já ajuda pra caramba, hein, Nonihei. Já ajuda pra caramba. Vedalba e Silva. Como o resto é ruim, eu vou pegar ele. Vamos lá, ó. Esquentando a mão. Qualquer um. Quanto faz. Vamos nesse último aqui que eu fiquei sabendo que o último aqui é a alegria. Olha lá. Pogba de magia. Olha o de magia do Sub. Vou trocar o de magia com o Boetos. Vamos no do meio aqui então. No do meio. Vai. Chama, externo. Não vai vir nem o Michael, não. O Michael no lugar do Moa do Xoli seria lindo, viu, Donihei? Tem um Bapê zudo. Tem um Bapê entra no lugar desse Cavani, né, gente? Entra no lugar do Cavani. O Cristiano Ronaldo tá perdendo o Stets aqui com quatro. Perdendo menos seis em cada um. De ação. Tem que dar um jeito de tocar ele ali. Tem que dar um jeito de trocar o Papai Cris ali, véi. Meu Deus. Ó, tem três posições. E eu preciso trocar pelo menos um zagueiro por um mais rápido e o Cristiano Ronaldo. Pelo Lingard. Ó, tá ficando medonho. Tá ficando medonho. Qualquer coisa eu coloco o Cristiano Ronaldo depois que começar o jogo. João Fer... Hum... Eu vou escolher esse azar aqui. Eu não quero nem saber. E agora o último, vai. Vamos ver o último, quem vem. Às vezes quer muito que eu escolha esse Pogba, né? Vou escolher então. E aí? Pra você ficar feliz. Ó, o time vai fechar desse jeito aqui. Eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer aqui de mudança quando começar. Se bem que ainda tem chance de colocar o Cristiano Ronaldo lá no ataque, né? Vamos colocar o goleiro aqui, o Navas mesmo. Vou ter o Cristiano Ronaldo pra lá. Já que se eu conseguir um técnico da Série A ou português, eu já deixo ele entrar ali desde o início que já fica legal, ó. Já veio um português aqui, mano. Vai ser esse português aqui mesmo? Por quê? Eu já poupo uma substituição. Enquanto começar o jogo, eu não preciso tocar o Cristiano Ronaldo. Aí eu vou trocar o Modric. Vou colocar aqui um Vinicius Júnior, um Hazard, alguma coisa do tipo aqui. E essa zaga aqui vai matar do coração, com certeza. Vamos lá, hein? É a cara da derrota mesmo. É a cara da derrota, ó. 4-4-2. Em termos de ruindade, acho que tá na mesma pegada, viu? Tudo ruim. Vai, coloquei só o Vinicius Júnior por enquanto, hein? Vamos ver. Com boa essa, 4. Esse está de sol aqui me arrebenta. Beleza. Passou o Jordi Alba, sem medo. Sem medo, nem piedade. Mandou aqui, incrível. Cruza lá no Mbappé, meu filho. Ih, rapaz, chegou o balão. Vai, cabeceia. Boa. Incrível, Vinicius Júnior. Nele, Cristiano Ronaldo vai fazer aquela, hein? Mbappé. É ruim demais, o Mbappé é ouro. Opa, boa, Vinicius Júnior. Incrível, Vinicius Júnior. Pênalti. Oh, penalidade máxima nele. Como foi ele que sofreu, ele tem que bater, né? Cadê ele, o Vinicius Júnior? Cadê? 91 de pênalti. Vai, Vinicius Júnior. Se consagra, meu filho. Bata no canto esquerdo. Timed. Gol. Incrível. Ih, rapaz. Olha o Vinicius Júnior chegando ali no só e um cu. Ah, boa, Closter, mano. Boa. Pior zaga já montada na história do teammateinho é essa aqui, cara. Vai, cabeceia, cabeceia. Atira, atira. Boa, Closter, mano. Você é o menos ruim, meu filho. Boa, Paquetá. Tomou uma. Vai, faz o hill to hill. Beleza. Passou como nunca ninguém passou na vida, hein, Bapê? Vai, stop and turn, hein, Bapê? Oh, hein, Bapê? Baixa cobertura daí, então, ao ar. Ah, ah. Nossa, que pecado essa bola não entrar, hein? O que aconteceu? Vai, vai, Jordi Alba. Meu Deus, goleiro. Vai lá, Paquetá. Vamos, Vinicius Júnior. Nós dois. Eu, você, você e eu na tabela insana aqui, ó. Com ele e o Cristiano Ronaldo. Incrível. Vai, faz o fake shot. Faz o drible. Ele não caiu. Ok. Faz, então, de volei, hein, Bapê? Boa. Bolaço. Primeira. Incrível bola. Vai, Vinicius Júnior. Corre, que é uma maravilha. Toca ali. Vai, Laurier. Apoia. Apoiou, Laurier. A primeira vez na vida dele. Quase que ele toma a bola. Vai, Cristiano Ronaldo. De volei. Vamos aqui, então, ao ar. Para você. Vem, Cristiano Ronaldo. Aquela. Incrível. Vai, Cristiano. Ai, ai. Ah, mas como que é esse gol, velho? Beleza. Apoia agora. Vai, Laurier. Um, Laurier. Um, Laurier. Um, Laurier. Toca aqui. Toca aqui. Vai, Vinicius Júnior. Ai, é pesado demais. Aquela de novo. Muito perdendo tempo. Claro que estou. Vamos para mais um, hein. Agora o cara tem um Fernandinho de ruim, um Alexandro de ruim, um Alex Moreno de ruim. O resto é tudo bom. Ah, tem um Bartra ali também, que é meia boca. Vamos ver. Beleza, rolou a bola. Ih, rapaz. Você vai, parceiro. Paquetar o batedor de falta. Ih, meu. Pertei demais. Vamos lá, vai. Vai que dá. Olha. Um na trave. Mas... Ah, Vinicius Júnior. Tem que ter vergonha de gostar lá daqui. Ah, é o Consigli. Esse goleiro... É a cara do Ibra, mano. Volta! Ah, mano! Ah, meu Deus. Ai, é f***, velho. Essa joga é muito demais. Vamos lá. Vamos lá. Kylian Mbappé. Um a um. Vamos lá, é continuar, então. Vinicius Júnior e companhia. Quase que o Vinicius Júnior meteu um golaço. Olha ele entregando a pancola. Vai, Kylian. Boa. Zanguê do ano. Vamos apoiar, Jordiaba. Opa! Levanta que o clube é cheio de grama. Incrível. Vai. Apoia. Incrível. Vai. O que aconteceu, gente? Mbappé de Deus. Você não errou esse gol, não. O que aconteceu, velho? Uai, mano. O que é isso, velho? Não fez a falta lá? Por que que não me deu a falta, então? Ah, faz, faz, faz. Boa, Vinicius Júnior. Boa. De jeito nem como você perder, não, né? Feliz. Ó o bate-rebate. Ó o bate-rebate. Ó o bate-rebate. Vai passar aqui agora no meio, ó. Boa, nóis. Boa. 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 Ah, Cristiano Ronaldo. Brincou, né, parceiro? Brincou, né? Brincou, né? Boa, nóis. Boa, nóis. Sai lá, nóis, agora, que vai mandar lá na área. Tira. Boa. Beijão, falta. Falta de novo. Vai lá, Vinicius Júnior. Guarda essa. Guarda essa, Vinicius Júnior. Ó. Aí teve um spruce, nem vi. É, agride mesmo, agride mesmo, bate mesmo. Isso. Boa. Boa. 3x1. Vamos. Ó, vamos pro terceiro jogo, onde normalmente é onde a gente perde, mas se bem que esse é o pior que nós vamos jogar até agora, né? Se bem que se ele trocar o Lucas, o Milain e o Suárez, fica legal. Vamos ver. Nossa, militão. Mergulhou ali como uma foca francesa. Mas aqui tem o Modric, que bate cruzado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Levei. Boa, noia. Não consigo selecionar o volante direito, velho. Levei o gol do Suárez ao ATW, hein? Quem diria? Quem diria? Suárez ao ATW me fazendo um gol. Bata no canto goleiro e faz. Meu Deus. Se não for pênalti isso aí, não existe pênalti mais, não, né? Agora eu tenho que guardar com o vinho de uma almadeza. Papai Cris. Vai, papai Cris. Boa. 1x1. Vamos lá. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Agora eu vou meter lá no ângulo. Eu vou bater do mesmo lado, filho. Olha lá. 2x1. Boa bola. Toma. 3x1. É isso aí, meu time. É que tá, Salga City. Toma bola, infeliz. Ó, e eu levo um gol do Valverde aqui Boa, Closter, mano Tá lá, agora Tá lá, agora, eu vou dar um chapéu no goleiro Eu vou dar um chapéu Oh, não, vou bater de esquerda Com o Mbappé Quitou, e agora é final, parceiro E agora é final Será que vai dar certo? Não sei, vamos ver Não Boa, nada, nada, nada Ah, defecou na minha cara E fez o gol Nossa Mas tá difícil, a formação dele é muito Muito beneficiada em cima da minha, velho Não dá tempo Não, não dá esse bote não, infeliz Mas então tá, então Não, mano Não mandei dar o bote Mas é f*** Aí é f*** Não tem o que fazer, não Aí não tem o que fazer, não Não tem o que fazer, não Mandei eu dar o bote, cara, com a perna amarrada, porra Aí infelizmente não tem o que fazer É isso, mano Vai passar todas É, 3x0 É o brabo mesmo É o brabo mesmo Agora eu não vou quitar só porque ele apertou options Só porque ele apertou eu não vou quitar Mano, mas é sério Olha a preguiça do Mbappé, cara Ele não passa uma Não vai uma pra frente É f*** Quanto é desse jeito Aí é só entregar pra Jesus mesmo, mano Porque é impossível 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 ganhar Dois mil anos depois Tem condição, não O bicho é muito bom no bote, velho Fiz uma e não adianta, mano O cara é muito bom no bote, velho Tá louco O cara é muito bom no bote, mano Tá bom 3x1 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 O cara é muito bom no bote, velho Tá louco A gente não dá um bote errado, velho Ó, o que a gente ganhou ali Por ter ficado em semi Pack or o prêmio Pack or o prêmio de jogadores Que não serão abertos Porque eu tenho um jogador linda pra atribuir Não tô fazendo nada de DM Pois é, Adão Eu vou ficando por aqui Tem 53 pacotes lixosos aqui pra abrir Uma hora eu tirei pra abrir Trago o último vídeo pack open pra vocês, fechou? Inscreve no canal Tamo junto, quero abraço É nóis Tchau, pô Curta o próximo vídeo Se inscreva no canal.